Hoje tem rave e open bar, porque a putaria é VIP O som tá no talo e o DJ tocando rave Osadias, malvada, rebolando Verdinha no gelo, red e uís Open liberado, hoje a putaria é VIP O som tá no talo e o DJ tocando rave Osadias, malvada, rebolando Verdinha no gelo, red e uís Open liberado, hoje a putaria é VIP Tem paredão, bagaceira, balinha, novinha, na má intenção Tem paredão, putaria rolando e você sem calcinha no chão E tem paredão, bagaceira, balinha, novinha, na má intenção E tem paredão, putaria rolando e você sem calcinha no chão Iê, ei, 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 ô, ô, e ou Pode chegar do bar ao paredão, tem lá de mínimo, irmão O som tá no talo e o DJ tocando rave Os adia e as malvadas revolando Verdinha no gelo, red e uísque Open liberado, hoje a putaria é VIP O som tá no talo e o DJ tocando rave Os adia e as malvadas revolando Verdinha no gelo, red e uísque O open tá liberado porque hoje a putaria é VIP Tem paredão, bagaceira, balinha, novinha, na má intenção Olha que tem paredão Putaria rolando e você sem calcinha no chão E tem paredão Bagaceira, balinha, novinha, na má intenção Olha que tem paredão Putaria rolando e você sem calcinha no chão E você toda nua no meu colchão Isso é Lorde Vini, irmão Prime Eventos É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vai, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vai, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vai, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Neném Isso aqui é Lorde Vini Eu tô na sua zona de perigo E não me dá pra me ventos É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vai, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vai, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando geladinho neném Duval, paredão, lor de vida e repressão, papai Duval, paredão, lor de vida e repressão, papai Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar os seus lábios é um desadino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Eu sou outro tanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tem o que esperar E sempre tem o que esperar Paciente Não permito o outro trocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Isso aqui é Lorde Vini Play na make-up Lorde Vini Eita que esse solinho é pra desgraçar o coração Isso é Lorde Vini Isso é Lorde Vini Quanto tempo o coração Leva pra saber Que sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansa O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está Agora vá O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Machucar quem ama Nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem ama Nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Lógio e vindo Pra relembrar Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar O seu olhar Sobre a terra Lançou E veio Procurando Por amor Então o mar Frio e sem carinho Também cansou De ficar Sozinho Sentiu na pele Aquele brilho Tocar E pela lua foi Se apaixonar Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Já lembra dessa paixão Já lembra dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos socar Pra dizer que o amor Não se acabe Isso aqui é pra me ventos papai Eric Dias Se cada um Faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração Diz que sim A paixão Como pode um outro Dizer não Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Já lembra dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos socar Ela pode nos socar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos socar Pra dizer que o amor Não se acabe Tira o pé do chão Isso aqui é uma divina E papai Foi meu make-up Respeito a empresa Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana Da aventura humana Na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor É o final da audicéia terrestre Eu sou Adão E você será Minha pequena Eva Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Beirute Ou Madagascar Toda a terra Reduzida A nada Nada mais Minha vida é um flash De controles Botões Antiatômicos Amor É o final da audicéia terrestre Eu sou Adão E você pra sempre vai ser o quê? Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Tô solteiro Sou da Paraíba Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Sou guerreiro Sou guerreiro Tô solteiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Tô solteiro Quero mais o quê? Ei, ei, ei Ei, eu voltei, tá? Lorde Vini, homem, mata Lorde Vini Eu tava sumido de tudo, vivendo romance Larguei a farra, mas ela não largou de mim É que putão que nasce torto, nunca se direita Até tentei amar, mas minha vibe é bagaceira Eu tava sumido de tudo, vivendo romance Larguei a farra, mas ela não largou de mim É que putão que nasce torto, nunca se direita Até tentei amar, mas minha vibe é bagaceira Galera, eu voltei Voltei pra pontaria, voltei pra revoada Agora é rodadinha, só cadinha e macetada Galera, eu voltei Voltei pra pontaria, voltei pra revoada Agora é botadinha, só cadinha e macetada O nome dele é Homem Mata É Homem Mata e Lorde Vini O hit do verão, pra tocar no paredão Eu tava sumido de tudo, vivendo romance Larguei a farra, mas ela não largou de mim É que putão que nasce torto, nunca se direita Até tentei amar, mas minha vibe é bagaceira Eu tava sumido de tudo, vivendo romance Larguei a farra, mas ela não largou de mim É que putão que nasce torto, nunca se direita Até tentei amar, mas minha vibe é bagaceira Galera, eu voltei Voltei pra pontaria, voltei pra cachorrada Agora é botadinha, só cadinha e macetada Galera, eu voltei Voltei pra pontaria, voltei pra revoada Agora é botadinha, só cadinha e macetada Acabou o romance, começou a revoada É Homem Mata e Lorde Vini É pra tocar no paredão Lorde Vini Hoje eu vou tirar meu dia pra tirar você da cabeça Tá na hora de parar, de achar que te esqueci E ter a certeza Hoje eu vou tirar meu dia pra tirar você da cabeça Tá na hora de parar, de achar que te esqueci E ter a certeza Mas sou só a bebida Entra Pro meu dedo discar Aí deu tudo errado Desbloqueei quem tava bloqueado Era pra te deixar no passado E olha eu aqui no seu quarto Na sua frente me declarando Fui desapega, mas tô te pegando Era pra te deixar no passado E olha eu aqui no seu quarto Na sua frente me declarando Fui desapega, mas tô te pegando E pegando Dessa vez deu errado Mas numa próxima eu consigo te tirar da cabeça Lorde Vini Hoje eu vou tirar meu dia pra tirar você da cabeça Tá na hora de parar, de achar que te esqueci E ter a certeza Hoje eu vou tirar meu dia pra tirar você da cabeça Tá na hora de parar, de achar que te esqueci E ter a certeza Mas sou só a bebida Entra Pro meu dedo discar Aí deu tudo errado Desbloqueei quem tava bloqueado Era pra te deixar no passado E olha eu aqui no seu quarto Na sua frente me declarando Fui desapega, mas tô te pegando Era pra te deixar no passado E olha eu aqui no seu quarto Na sua frente me declarando Fui desapega, mas tô te pegando Tô te pegando Ei, se tá doendo a ponto de descer um litro Vem com o Lorde Vini Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer E que estou morrendo 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 por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem Com a vida Que não senti nada 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 Chora Chora, mas chora devagar Eu não senti nada Tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente De um novo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a frase forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente De um novo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Quebra o copo E toma na boca do litro Isso é Lord Vinini Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo No meu coração Que derrubou a frase forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Respeito, dono da festa Isso aqui é a vida Isso aqui é Lorde Vini, papai Salalá Tocando no Brasil em todas as casadas Então abo o fuzil e joga pra cima Fiz semana no Rio Droga e piscina Sabe que há pra mim eventos Muda esse clima Diamante e rosê Me deixando exalando A autoestima O perfume mais caro E o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo É até a bitch do lado É lá com a bolsa da frente Carrega a minha quadrada É bom que se os homens passa Aqui não arruma nada Ei, ei Minha caminhada Já faz três anos que eu tô na estrada Ei, ei E o fuzil Já faz três anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio Eu olhava e ninguém tava lá Vi o amor da minha mãe Um pequeno gesto de olhar Já sabia Sempre subindo o que ia dar Quem diria Eu ia passear e cantar Mergulho nessa pocidã É tão molhado que parece Piscina de natação Sei bem o que ela quer E do que elas gostam Só porque tenho dinheiro Várias me adoram E pontas soltas no cinzeiro Aldemar gira o ponteiro Cortando esses fofocos E de cabos erguidos Eu sei que o meu Deus vai guiar Viagem marcada só com a ida E não descomédia com habilidade Muito cheio de beber com essa lalá Tocando no Brasil em todas casas Vai, Merventos Play na make-up Segura É hit É a divina Quinta É a divina